Olhando assim, até que dá medo. Dona Maria Amélia, a senhora tem medo de entrar aí? Tenho, claro. Tem? Tem. Mas ainda assim a senhora vai levar a gente lá? Sim. Então vamos lá? Vamos. Muito bem. Essa aqui é a Dona Maria Amélia, tem 74 anos, e ela que vai encaminhar, vai conduzir a nossa equipe, pode ir por gentileza, Dona Maria Amélia, ela vai conduzir a nossa equipe até um ponto aqui do bairro. Mas primeiro, localização. Essa aqui é a quadra 8 da Alameda Amor Perfeito, Parque Vista Alegre, bairro conhecido, populoso, da Zona Norte de Bauru. E esse lugar, para onde a Dona Maria Amélia está levando a gente, é uma grande erosão que está afetando demais a vida de quem mora aqui nessa região do bairro. E é um ponto mais baixo, é o ponto mais baixo do bairro. Dá uma olhada ali, olha isso. É uma cratera que já está ocupada e tem muitas bananeiras em volta, né? E aí, os pés de banana, eles acabam favorecendo essa questão do solapamento da terra. Dona Maria Amélia do céu, olha que situação, e está bem do ladinho das casas. É uma coisa que dá medo, né, Dona Maria, de ficar do lado, porque ele vai crescer, vai crescer mais e vai chegar até as casas. Vai chegar e já está chegando um asfalto. Já está chegando um asfalto também, bem lembrado aqui, ó. Olha o asfalto aqui em cima, André. Está 10 metros de nós. É, e o problema também, essa erosão, você pode ver que também tem a nascente, né? Então a gente... Além de tudo, tem uma nascente aqui pertinho. A gente sofre muito com a dengue. Várias pessoas já tiveram dengue. Porque fica muita água acumulada. É, é, porque não depende da gente, né? A chuva vem, para nos buracos, assim. Muito bem. Aqui do lado direito do André Cremones, ó, ali fica a rodovia Marechal Rondon e as marginais que foram recém-implantadas. Aqui do outro lado é a quadra 8 da Alameda Amor Perfeito, essa via, não é? Conhecida aqui do Parque Vista Alegre. E aí agora a gente vai contar uma outra parte dessa história, de um outro lugar aqui, para que a gente possa entender, ou pelo menos, na medida do possível, avaliar os porquês dessa situação. Essas imagens que a gente está exibindo agora, elas mostram o que acontece nesse lugar numa chuva fraca, relativamente fraca. Numa chuva muito forte, a inundação é total e completa. Aí, ó, a gente vê que a água, de fato, fica bastante acumulada. Resultado, essa casa aqui, ó, ela está interditada. Ela foi interditada pela Defesa Civil, porque pode desmoronar, né, dona Maria? Está desmoronando o muro. Está desmoronando o muro ali. É, isso. Olha isso, ó. Está vendo esse muro aqui, esse menor? Ele foi feito como se fosse uma contenção. Aqui do outro lado, à sua direita, André, eles colocaram telhas, pedaços de telhas, para tentar impedir a entrada da água, ou pelo menos reduzir a velocidade da água, que desce de maneira muito potente. Para a chuva não levar o alfo. Para a chuva não levar. Ah, é a calçada. A calçada já não existe mais. E aí, a gente tem aqui, ó, a casa, tem uma outra residência, e ali na frente, aqui, dona Maria, aqui também está feio. A chuva vem por aqui e desce essa escada aqui e invade a casa da minha mãe aqui embaixo. E ela mora, ela está abaixo do nível da rua, inclusive. A mãe da senhora vivia aqui. Vivia aqui comigo. Aí, ó, aqui vira um rio. Desce tudo aqui. A água toma conta. Toma conta. Essa aqui, portanto, é a casa da dona Maria Amélia. Ali do lado, um outro imóvel em construção, que eles não tiveram condições de terminar esse imóvel exatamente por causa disso. E agora, a explicação. O que acontece com esse lugar? Por que ele recebe tanta água? A explicação está aqui, ó. Do lado esquerdo, do André Cremonês, fica todo o Parque Vista Alegre. É um bairro alto. Essa rua aqui, ó, por exemplo, íngreme, do jeito que ela é, dá uma ideia do que faz a água quando desce. Choveu mais forte ali pra cima, a situação fica muito complicada aqui onde nós estamos. E uma outra situação que acabou agravando e muito a situação de quem vive aqui. As marginais recém-implantadas, inauguradas recentemente. E aí toda a água que vem de lá, desce por essa lameda aqui, que é a dos flocos, né, dona Maria Amélia? Berriel. Ah, essa é a Gomes Berriel. Pela rua Gomes Berriel. E aí a água vai ficar aqui, ó, nesses pontos. E aqui, ó, a gente tem uma caixa de centro ao estado dela. Ela não tem condições de receber a água que desce da pista local, da Marginal, né, a Marginal é a pista local da rodovia Marechal Rondon. Faz quanto tempo, e a senhora está com os documentos aqui, quanto tempo que a senhora está brigando? Dez anos. E até hoje, alguma resposta? Não, não. Nada? Nada, nada. Só uma multa? Só uma multa. A prefeitura deu uma multa para a senhora, essa multa é do quê? Já deu várias multas, por falta de carpinação. A prefeitura não fez absolutamente nada aqui, aliás, já faz tempo que está assim. Tem uns flocos, ó lá. Ah, aqui deveria ser uma lameda? A lameda dos flocos é aqui, mas tem muito mais mato do que no nosso terreno. Aí a senhora recebeu uma multa, a multa é de quanto? R$ 1.600. R$ 1.600. A prefeitura ainda teve a capacidade de multar a senhora R$ 1.600 por causa do mato. Aí meu filho provou, brigou, 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 aí deram uma amenizada na multa, né? Mas de vez em quando eles mandam. Vem. Vem. O carnezinho do IPTU veio? Veio. Esse veio está aí, olha ele aqui, ó. Está aqui. R$ 2.700 e pouco por mês. Muito bem. É essa a situação, portanto, de quem vive. O ponto exato para efeito de localização, assim, o DNA da notícia é esse aqui, ó. Quadra 8 da Alameda Amor Perfeito, Parque Vista Alegre, bairro da Zona Norte de Bauru. Essa é a situação, a vida como ela é, situação pela qual passam os moradores que vivem aqui nesse lugar, tudo que seria necessário nesse momento, né, Dona Maria, para a gente finalizar. Uma solução. É isso que vocês querem. Um lobo de lobo ali. Pelo menos para a água escoar. É, para a água escoar. Para não parar dentro das casas. Para não fugir, não é, não parar dentro das casas. É só isso. Uma boca de lobo. Tem fé de que vai acontecer? Ah, a gente espera, né? A esperança é a última que morre.